Música Sheila, é sempre um prazer voltar aqui no Salão. E eu queria que você contasse pra quem tá em casa, que eu sei que há pouco tempo você esteve em Londres fazendo um curso, essa experiência de novidades, coisas diferentes, que é legal a gente ver vocês no Salão daqui de Campo Morão, investindo, acreditando na nossa cidade e trazendo coisas diferentes pra cá. Ai, foi uma experiência incrível, assim, toda vez que você vai pra algum lugar, assim, você traz novos ares, mais criatividade, né, motivação pra você fazer alguma coisa, né, tanto em cabelo, maquiagem, tudo. Sheila, e eu queria que você contasse um pouquinho mais a fundo, que cursos você foi fazer em Londres e o que você aprendeu de diferente, se as pessoas usavam cabelo, de repente, muito diferente lá? Ai, os cortes, assim, eles são bem ousados. Eu fiz o curso de colonometria e corte avançado, né, e sessão editorial. O de corte, ele é um corte, assim, mais diferenciado. E em relação à colonometria, são os color block, hair technique, né, que são um jogo de cores dentro do cabelo. E como adequar o que você aprendeu lá com a realidade daqui? Até a gente fez um curso de sessão editorial, né, que a gente faz uma leitura de palco, né, de passarelas, né, pra você ver o que você vai trazer pra dentro do salão, né. Essa é a mesma técnica que é usada lá, né. Você vê os cortes nas ruas, tanto no curso, né, e vê o que você acha mais interessante, e vê o que vai ter mais aceitação aqui, com o que tá correndo aqui em termos de moda, né. Xeli, pensando em tendência, em adequar, que cores vão estar usando agora em cabelo? Assim, é feita toda uma leitura, né, porque não é só o que tá acontecendo, às vezes, na moda, mas é o que a moda vai te ajudar, né. Daí, não pode a moda te prejudicar, né. Às vezes, você tem uma cor, é igual, eu tenho uma cor, eu tenho uma cor pele quente, né, um dourado, né, então, eu sou cores quentes. Eu não posso jogar uma cor muito fria, né, senão ela vai me envelhecer, então, não vai me favorecer. Então, dependendo do seu tom de pele, é o que tá vindo, né. Então, além do curso de corte e colorimetria, você fez um curso de sessão editorial. Explica um pouquinho mais pra gente o que é esse curso. Esse curso, ele não é pra ensinar a gente a pentear, né, mas pra dar uma mais técnica e base pra gente. Sheila, e por que ir pra Londres fazer esse curso? Qual foi o motivo da escolha? Você pesquisou, conheceu o lugar antes? Porque Londres, assim, é... em termos de moda de cabelo, é o berço, onde nasce toda a moda, né. Sheila, isso não é novidade. Quem vem aqui, igual eu, que venho quase diariamente me arrumar pro programa e acompanha o trabalho de vocês, eu tenho certeza que o elogio não é à toa, que realmente o trabalho de vocês já é diferenciado. E é muito importante o curso, na verdade, pra avançar um pouquinho mais e melhorar cada dia. Parabéns pela iniciativa e espero que vocês, que ainda não conhecem o trabalho do salão ou que já conhecem, venham ver as novas técnicas do Salão Paulino.